Olá, eu faço esse vídeo fora do meu horário habitual de fazer vídeos, no lugar também não habitual. Você deve escutar talvez mais ruídos do que o normal, mas o objetivo é interessante. Eu quero reagir a comentários especificamente feitos em dois vídeos que eu fiz sobre o Natal. Dois vídeos que tiveram um alcance acima da média, rapidamente alcançaram bem mais do que mil visualizações. Visualizações de pessoas das mais diversas, e os comentários vão revelar isso. Pessoas que muitas vezes comentam sem ter sequer assistido o vídeo ou entendido. Comentam a partir do título ou comentam mesmo sem ter entendido nada. Primeiro comentário, eu não vou dizer nome de quem comenta para preservar as pessoas. Há erros de português, há problemas lógicos talvez. Mas assim, sem nomes então. Primeiro comentário, e o Papai Noel? Por que ele tem esse espaço no meio luterano? Eu não sabia que o Papai Noel tinha esse espaço no meio luterano, não sei qual o espaço. Aqui na nossa capela não tem Papai Noel. No meu sermão não teve Papai Noel no dia de Natal. Na nossa ordem mitúrgica não teve Papai Noel. No nosso jardim também não tem Papai Noel. Eu não sei que espaço é esse que o Papai Noel tem no meio luterano, segundo essa pessoa. Se alguns luteranos usam bonequinhos de Papai Noel, gorrinho de Papai Noel, fora do âmbito litúrgico, é outra questão. Também não somos radicais, assim, de pensar que o Papai Noel seja um problema espiritual. Ele é um problema se ele obscurece a figura de Cristo no Natal. Se ele compete com a figura de Cristo, ele pode ser um problema. Mas eu lembro de uma tia, talvez do mesmo tipo de igreja dessa pessoa, que dizia para minha mãe, assim, que se tivesse um Papai Noel em casa, ela devia pegar esse Papai Noel, não simplesmente se desfazer dele, mas deveria levá-lo para o quintal e quebrá-lo com um martelo, até não sobrar um pedaço. Há requintes de crueldade na aniquilação do Papai Noel. Não basta não tê-lo ou se desfazer dele. E aí tem os comentários, assim, de pessoas que têm uma autoestima bem avantajada, porque escrevem com português problemático, mas me mandam, assim, estudar mais. Estude, pesquise sobre o que vem no pacote Papai Noel, árvore de Natal, toda mentira que vem no AOCORE, deve ser pacote. Inclusive, para as, com Z, crianças, mentira é pecado. Por que as igrejas não pregam o Natal genuíno? Por que não ensina, ao invés de gastar tanto com cones, bebes, desperdício, a dividir essa noite com os excluídos? Não dividir a noite, né? A noite não resolve muita coisa. Mas no Natal, eu preguei sobre o amor ao próximo, sobre o que Cristo fez por nós, que nós devemos fazer também pelos outros. O assunto do Natal nos leva em direção ao próximo também, porque Cristo veio em direção a nós, ao se humanar. Por que que não pregam? Nós pregamos. Nós pregamos. O outro aqui, né? Não existe relato da data do nascimento de Jesus. Historicamente, não tem como ser 25 do 12. Pela história, o censo que José e Maria viajaram para cumprir a ordem civil da época coincide com o final de setembro e início de outubro. Pela história. É interessante como aparecem pessoas, assim, que, por ouvirem a explicação num blog, num pastor, assim, se acham ultra-entendidas de história, né? E de uma história, assim, capaz de averiguar detalhes, assim, tão obscuros com o tempo, né? Pela distância de tempo. Mas tudo bem. Não há como ser 25 de dezembro. Eu volto a essa questão do 25 de dezembro. Há quem ainda diga que sim, que há como ser 25 de dezembro, né? Pra mim não faz a menor diferença se foi 25 de dezembro ou não. Não é um problema não ter sido 25 de dezembro. De forma alguma. Se é um dia arbitrariamente definido, mas se ele é bem usado, sem problema algum. Querido pastor. É legal quando começa com querido, mas não tem nada de querido, né? Vai estudar a verdadeira história do Natal. Na sua Bíblia informa esse dia? Se não, por que comemorar? Temos que sair da Babilônia e seus cultos e adoração. O Eterno não aceita sua adoração no sentido que você expôs. Esse vídeo aqui é o Natal é festa pagã, uma afirmação, entre aspas, não tem nada de Deus. Você define que o Eterno aceita de adoração e não aceita no sentido que eu expus, que simplesmente é isso de que nós nos reunimos e meditamos na encarnação do verbo? O Eterno não aceita isso. Tudo bem. Não temos que usar essa data para falar do nascimento, sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus e sim todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas não podemos também ter um dia específico em que há um tema para isso, há um momento para isso. Por que não podemos? A questão não é se temos que fazer isso. A questão é por que na liberdade cristã não podemos fazer isso, né? Aí as pessoas que viram só o título e não discutaram o vídeo, né? O Natal tem a ver com Deus sim. Com Deus sim, com as coisas do mundo, não compreendi. Porque assim, gente, eu pus o título do vídeo, uma afirmação, o Natal é festa pagã, isso entre aspas, para dizer, é uma frase que aí está, né? Eu vou discutir esse assunto, essa frase. Mas de fato, eu não estou concordando com essa frase que diz que o Natal é uma festa pagã. Não vou ler as concordâncias aqui, né? Tem gente que diz, excelente explicação, também pensamos assim. Que bom que há gente pensando igual, né? Outra pessoa, boa tarde, pastor. Fui ao culto e só vi falar de Deus, ao menos na igreja luterana. Seria muito bom e proveitoso que as pessoas, ao invés de repetirem hipnoticamente o que ouviram de alguém, compreendessem o significado do Natal. Quando dizem que o Natal virou comércio, é muito fácil, é só não trazerem o comércio para si. É só lembrarem que não é pelo paletone nem pelas rabanadas, mas sim unicamente por Cristo. Um santo e feliz Natal. Bela mensagem, né? Resumiu assim de forma brilhante o que é importante dizer. O que mais? Comentários curtos aqui, né? Eu vou pegar o outro vídeo aqui. Do outro vídeo tem comentários interessantes. Natal de Jesus nem foi em 25 do 12. Essa data é pagã a qual celebrava o nascimento de Nimrod. Vocês festejam um Deus pagão e ficam querendo dar justificativas aos seus erros. Pagarão por isso. Tem uma risada antes do Pagarão por isso. O requinte de crueldade não é só lá da minha tia que queria martelar o Papai Noel. Mas olha, nós cultuamos um Deus, festejamos um Deus pagão, porque segundo essa ideia, a data do 25 do 12 era antes da celebração do Natal uma data pagã. Eu, de novo, refaço o convite, né? Venham para um culto de Natal. Nós começamos o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome que nos foi colocado no momento do nosso batismo está aqui marcando que culto é esse que nós realizamos. Não há a possibilidade de que, por acidente, por uma coincidência de datas, outro Deus receba a nossa adoração. Essa adoração é bem dirigida a Pai, Filho e Espírito Santo. Seria muito curioso, né? Se nós nos reuníssemos, em vez de dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dissessemos assim Ó Deus, algum Deus que aí estiver, receba a nossa adoração. Quem sabe nesse dia tem um Deus definido para receber essa adoração. Não, o que o outro diz, também é verdade, todos os dias são do Senhor. Todos os dias são do Senhor Jesus e nós ocultuamos. E deixamos isso bem claro no conteúdo do nosso culto que é racional, né? Que não é um culto de êxtase e que agora qualquer divindade pode influenciar e participar. Não é um culto que começa, que tem uma ordem e é bem definido quem é o objeto do culto aqui, né? Que é o Senhor da Bíblia. Mas na Bíblia, onde relata que os discípulos festejaram o nascimento de Cristo? Já que não é mencionado o dia em que este mestre nasceu. No vídeo eu explicava exatamente que não há um dia específico, que a Igreja Primitiva não celebrava nesse sentido com um dia específico, mas que eles celebravam o nascimento de Jesus na leitura do Evangelho, por esse registro que foi feito. Deixa eu procurar um comentário em outro sentido aqui, não discorde, mas também não concordando. Tem os que acharam interessante e tudo mais, né? Aqui. Ele diz assim, existem cartas datadas do ano 160 dos primeiros bispos da Igreja Primitiva, em que comemoravam o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Eu estou pensando em Igreja Primitiva até, tudo bem, né? Século I, estou pensando no comecinho do século II, talvez. Mas veja, eu não conheço carta de bispo do ano 160 falando de Natal no dia 25. O que eu vi citado por aí como evidência nos pais da Igreja do Natal sendo celebrado dia 25 de dezembro, são dois documentos especificamente, né? O comentário de Hipólito ao livro de Daniel e um texto de um certo bispo de Cesareia, o Teófilo de Cesareia, né? E os dois são frases que circulam muito por aí, recortadas e coladas, né? Celebramos o Natal dia 25 de dezembro, deve ser assim. Mas esses dois textos têm uma tradição manuscrita complicadíssima. O texto do Hipólito, ele é extremamente fragmentário e passou por várias reconstruções, assim, né? Então, não é um texto que se diga assim, ah, por que que não citam isso? Porque é um texto aos pedaços, né? E nessa transmissão, ele passou por várias mãos e não foi preservado na sua integralidade. O outro é pior ainda, que é o do Teófilo lá de Cesareia. Talvez eu tenha dito Alexandria antes, mas é de Cesareia. O Teófilo bispo de Cesareia, não existe um texto, na verdade, do qual tenha saído essa frase, né? Ela é uma alegação, assim, com uma fonte extremamente duvidosa. Mas, para mim, isso não é um problema. Eu não preciso ter a certeza de que os apóstolos celebraram dia 25 de dezembro. Os apóstolos, não, não precisamos disso. Isso é algo que na história da Igreja surgiu. Não precisa ser tão perto do tempo dos apóstolos também, né? Não há nenhum problema, né? Nós aproveitamos uma data. Ah, e se a data pagã foi antes e aproveitaram... Gente, quanta coisa circula por aí, né? E essa pureza do percurso histórico. O que importa é o que nós efetivamente fazemos no dia 25. O que nós efetivamente pregamos. Isso é o mais importante. Poderia ser uma data surgida lá no século I. Mas, se nós deturpássemos a pregação, deturpássemos o culto, o que é o foco desse dia, e não fosse mais Cristo como nosso Salvador vindo ao mundo, não seria bom, não seria proveitoso. O que mais? Deixa eu ver se eu encontro aqui algum comentário interessante, né? Um religioso me mostrou na própria Bíblia que Jesus mandou comemorar a sua morte e não o seu nascimento, e que o Natal dessa forma foi criado pelos pagãos. O Natal como forma de rememorar o nascimento de Jesus foi criado pelos pagãos? É isso que eu estava tentando dizer no vídeo. A igreja primitiva, sim, ela celebrava o nascimento de Jesus na leitura do texto bíblico, na leitura do texto do Evangelho que narrava o nascimento de Jesus. É um momento especial isso. E Jesus diz, no Evangelho segundo João, que o Espírito Santo faria os seus seguidores ali se lembrarem das coisas todas, inclusive para registrarem essas coisas. O nascimento de Jesus registrado nos Evangelhos é providencialmente estar ali por providência divina, eu quero dizer. Não é algo desprezível para Deus. Se fosse assim, os Evangelhos todos começariam como Marcos, sem mencionar o nascimento. Mas não é assim. Não é assim. Então nós celebramos o nascimento de diversas formas, inclusive tendo um dia para pensarmos sobre isso, didaticamente organizando os acontecimentos da vida de Jesus ao longo do ano. Ah, não podem fazer essa organização didática. É o que eu disse lá no vídeo. Então não podem também fazer organização em teologia sistemática. Que mentira desse pastor. Nunca vimos nos Evangelhos dizendo que os apóstolos celebravam o Natal. Só duas ordenanças foi dada à igreja, batismo e ceia do Senhor. Então a igreja não faz nada além do batismo e ceia do Senhor. Nada. Nada. Essa é a ideia? Eu não disse no vídeo que os apóstolos celebravam o Natal como nós os celebramos. Então eu não menti isso daí. Então para essa pessoa até pedir assim, olha, eu nem sei o que dizer. Sinceramente, só assista de novo o vídeo com atenção para perceber que eu não disse essa mentira que se alega que eu disse. É muito complicado quando as pessoas comentam sem nem se darem ao trabalho de escutarem, de tentarem entender. Eu sei que há pessoas com dificuldades, mas... Tem pessoas também que parecem que não assistiram o vídeo também. O título do vídeo era A Igreja Primitiva não celebrava o Natal. Então, e aí a pessoa deduz. Ah, esse pastor vai falar que não podemos celebrar o Natal também. E a pessoa diz assim, na Igreja Primitiva não tinha dízimo. Como se fosse uma provocação, talvez. Não sei se eu interpretei direito. Mas não, não tinha também. E eu tenho um vídeo no canal sobre isso, sobre dízimo. Não sei se sabem, nós luteranos não cobramos dízimo das pessoas. Mas é isso. Tem outros aqui curiosos. Se você quiser passar momentos desgastantes, É só entrar nos vídeos assim e ler comentários por ali. Só para não dizer que só gente assim apareceu. Alguém diz, o ano litúrgico é uma bênção. É só olhar a péssima qualidade dos púlpitos por aí para vermos o quanto ele faz falta. E alguém diz aqui até mais, né? Devia, deveria celebrar mais eventos dos evangelhos. E nós nos lembramos de outros eventos dos evangelhos, né? Mas não é feriado, não é um dia assim tradicionalmente usado para reunir tantas pessoas. Mas é a ascensão de Cristo. Nós celebramos esse dia, né? Nós nos lembramos de datas importantes também. É isso. O batismo do Senhor que vem aí, né? O dia de nos lembrarmos do batismo do Senhor. Epifania é uma data importante para a gente também. E por aí vai, né? Espero que alguém aproveite sem problemas digestivos esse vídeo aqui. Bênção de Jesus. É tempo de Natal ainda. Ops! Não devia fazer isso, né? Calma. É tempo de Natal ainda. Vamos em paz celebrar isso que é tão importante para a vida da gente. A vinda do Salvador, a vinda do Messias. Não há paganismo quando nós celebramos exatamente a encarnação do Verbo de Deus. Bênção do Senhor Jesus e até a próxima. É tempo de Natal ainda. Obrigado.